Música Santas Casas de Misericórdia e entidades filantrópicas que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, vão receber 5 milhões e 700 mil reais para reforçar os serviços oferecidos à população. No total são 186 instituições beneficiadas, localizadas em 17 estados. Os recursos vêm dos concursos da Timmania, realizados pela Caixa Econômica Federal, que destina 3% da arrecadação total dos jogos para o SUS. Esse dinheiro começou a ser repassado às Santas Casas em 2012. Somado o último valor destinado, o Ministério da Saúde já investiu 22 milhões e 800 mil reais nas entidades filantrópicas, que não visam o lucro. Além disso, o Ministério da Saúde adotou uma série de ações para o fortalecimento das Santas Casas e das entidades filantrópicas. As unidades que atendem 100% pelo SUS passaram a receber adicional de 20% do total pago pelos procedimentos realizados desde 2012. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música